A CIDADE NO BRASIL 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 E aquelas outras pedras lá, a boca atrás dela é o costão de Calcórea, é outra praia em Niterói, tá certo? Lá você vê a Pedra do Elefante, né? Que aí no canal Eco Maroca tem bastante vídeo aí da Pedra do Elefante aí em Itacoaçu, região de Maricá. Aqui você vê algumas frutíferas plantadas na subida aqui da área de Recuperação Ambiental. Bacana mesmo, aqui dá pra você melhorar a Pedra do Elefante. Mostra mais uma vez pra vocês onde fica o Foche do Leme, né? Fica ali sobre aquela montanha ali, ó, o Foche do Leme. E aqui onde eu mostro pra vocês é o topo da montanha que eu vi lá de baixo, né? Pra vocês virem, é que você chega aqui na primeira torre aqui do Pão de Açúcar, né? Aqui na outra. E aqui você vê um pouco, né? Da dimensão, da altura onde eu estou agora. Ali vocês vêem o Foche do Leme. Muito legal mesmo aqui. Essa montanha que você vê mais alta aqui, chama-se Pedra da Maroca, né? Muito legal. Fica ali na subida do Morro dos Cabritos, né? Comunidade dos Cabritos, fica a Pedra da Maroca. Nessa direção aqui, ó. E aqui você vê a Enseada de Botafogo, né? Nessa direção aqui você vê a Enseada de Botafogo. E em cima o Cristo, né? E coberto pelas nuvens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.